Hoje, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente, não apresentaremos o Corujão. TV Globo, agora mais perto do Brasil. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, logo estaremos juntos novamente apresentando. 4 horas, hora 1. 6 horas, bom dia São Paulo. 8 e meia, bom dia Brasil. 9 e meia, mais você. 10 e 45, Encontro com Fátima Bernardes. Meio dia, SPTV Primeira Edição. 1 hora, Globo Esporte. 1 e 25, Jornal Hoje. 2 e 45, O Cravo e Arousa. 3 e meia, Sessão da Tarde com o Filme, Os Pinguins de Madagascar. 5 e 5, Vale a Pena Ver de Novo, O Clone. 6 e 25, Além da Ilusão. 7 e 10, SPTV Segunda Edição. 7 e 40, Quanto Mais Vida Melhor. 8 e meia, Jornal Nacional. 9 e meia, Pantanal. 10 e 35, Tela Quente com o Filme, Aquaman. Meia-Noite e 55, Jornal da Globo. 1 e 45, Conversa com Bial. E logo depois, Corujão com o Filme, O Homem Sem Sombra. E logo depois, Corujão com o Filme, O Homem Sem Sombra. Legenda Adriana Zanotto